Havia um tempo em que eu vivia Um sentimento quase infantil Havia o medo e a timidez Tudo um lado que você nunca viu E agora eu vejo aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim E agora eu ando correndo tanto Procurando aquele novo lugar E aquela festa, o que me resta É encontrar alguém legal pra ficar E agora eu vejo aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim E agora eu vejo aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim E agora é tarde, acordo tarde Do meu lado alguém que eu nem conhecia Outra criança, adulterada Pelos anos que a pintura escondia E agora eu vejo aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui Ok, um pássaro, meu pai Um país, Brasil Um canal, esse Um botão, inscreva-se Muito obrigado pela sua presença no nosso programa E pra mais vídeos como esse Inscreva-se no canal do Canal Brasil Clica, 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 clica Clica, clica, clica